Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Para mim é só gratidão, é só alegria, né? Eu estou sempre interagindo com você, todos os comentários que eu recebo, elogios, né? Críticas também, eu estou respondendo lá no nosso canal no JNTV. Hoje, estou passando aqui para agradecer os 21 mil inscritos no nosso canal. Ah, mas tem gente que tem 2 milhões, 3 milhões, gente, 21 mil inscritos no nosso canal, um ano de canal e 21 mil inscritos, obrigado de coração, eu sou grato mesmo. E a gente vai crescer cada vez mais aqui, porque nós temos qualidade, temos conteúdo de qualidade aqui no nosso canal, no nosso JNTV. Quero aqui mandar um abraço para todas as pessoas, para os meus amigos e também para minhas amigas, né? Hoje eu estou voltando aqui do estúdio, né? Para gravar este conteúdo com muito prazer. Primeiro para dizer que estou feliz, estou grato e continuo, né? Sendo grato a você que inscreve-se no nosso canal, deixa o seu comentário, o seu joinha, né? E eu estou sempre respondendo todos os comentários. Bom, vamos falar sobre o Cristiano Neves. Cristiano Neves viajou para o Rio de Janeiro, gravou clipe, foi um sucesso. Claro que ele passou por alguns momentos difíceis, na hora do clipe lá, né? Tinha lá a Folha da Urtiga, que estava espinhando o cantor, o Cristiano Neves, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Essa parte que foi engraçada na gravação de um clipe, de uma música dele lá, né? E a gente mostra para vocês aqui. Bom, as pessoas perguntam como é que está o Cristiano Neves. As fãs, principalmente as fãs, os fãs também perguntam. O Cristiano Neves está muito bem, obrigado, viu? Está muito bem, de saúde, produzindo muito, fez uma viagem maravilhosa para o Rio de Janeiro, né? Juntamente com amigos e também com seu empresário e produtor, Newton Gomes, né? Mas agora vamos mostrar essa parte aí do Cristiano, né? Reclamando dos espinhos lá da Urtiga, onde ele estava gravando o clipe. Veja só. Vou fazer um clipe aqui, cheio todo de urtiga. Cheio de urtiga aqui, todo ardendo aqui de urtiga, ó. Ó, urtiga. Meu Deus do céu. Caramba, mas show de bola. Natureza, a natureza, a natureza. É tudo. Beijo. Gente, o Cristiano Neves está sempre agradecendo as pessoas, né? Os amigos, os apoiadores, as pessoas que ele tem gratidão, né? As pessoas que ele gosta. E por isso que a gente mostra tudo o que ele faz aqui no nosso canal, no nosso JNTV. É tão bom poder interagir com você, né? Abraçar você com muito carinho. Vamos ver aí o recadinho do Cristiano? Olá, moçada, beleza? Cristiano Neves, passando aqui para deixar um recado para todos vocês. Olha, lá para o mês de novembro, mais ou menos, dia 26 de novembro, a gente está voltando aos palcos novamente. Se Deus quiser, ele quer, viu? Vamos levar alegria, cantar para vocês, tá bom? É uma satisfação imensa estar cantando para vocês e voltando aos palcos. Dia 26, a gente começa a festa em São Paulo, tá? Vai ser, acho que é duas semanas em São Paulo, parece, de shows. Aí começa a rotina de shows pelo Brasil, viu? Tá bom? Então, depois do dia 26, estamos de volta aos palcos. Cristiano Neves e você, fazendo a festa. Tamo juntos. É nóis! Opa! Gente, por hoje é só. Mas eu sempre vou postar conteúdos, notícias atualizadas do cantor Cristiano Neves, aqui no nosso canal, no JNTV. Você que está chegando agora, está chegando e está vendo aqui os nossos conteúdos, não é inscrito? Bom, clique aí no inscrever, né? Aciona o sininho para você receber sempre os conteúdos aqui no canal JNTV. A matéria com Divina e Dona Zé também está postada aqui no nosso canal e é um sucesso, viu? Você que não viu ainda a matéria, a entrevista com Divina e Dona Zé, veja. E vem aí novo conteúdo. Vem um conteúdo muito bacana. Eu vou contar a minha relação, a minha história, sabe com quem? Com Bruno e Marrone, né? Eu já contei a minha passagem com o Leonardo, o cantor Leonardo. Depois eu vou contar para vocês a minha história com o Bruno e Marrone. Vai ser muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Um abraço, tá? Um bom começo de semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Deus nunca deixou de te amar. Ele sempre te espera. Deus nunca deixou de te amar.